Bom dia, agora são 10 horas em Manaus, o boletim em tempo desta manhã de quarta-feira já está no ar. A polícia prendeu um casal acusado de sequestrar e extorquir uma mulher. Ela estava com um filho, um bebê, na Cidade Nova, Zona Norte da capital. Para a polícia, o motorista de ônibus Rodrigo Barroso mandou a cobradora Suelen Oliveira sequestrar e matar uma outra cobradora e o filho dela de nove meses, para não ter que pagar pensão para o bebê, que é filho dele. Eles se conheceram na empresa e ele teve um relacionamento amoroso com a vítima, que perdurou dois meses. Nesse intervalo, ela engravidou. Então, ele não queria a criança, tentou convencê-la para que fosse abortado e ela resistiu, falou que ia realmente ter a criança. E foi o que aconteceu. E hoje foi a primeira vez que ele viu a criança aqui na delegacia. Suelen atraiu a cobradora para a casa dela, na Cidade Nova. No local, ela amarrou a vítima e ameaçou matá-la com uma tesoura. Para a polícia, ela não agiu sozinha. Outras três pessoas estão envolvidas. A mulher passou cinco horas amarrada. Enquanto isso, Suelen pegou o bebê e foi a um centro de compras, onde gastou R$ 3 mil com o cartão da vítima. As vítimas só não foram mortas porque, na hora de executar o crime, não conseguiu contato com o Rodrigo, desistiu e soltou a mãe e a criança. Realizaram os sacos devidos. Ela foi liberada e ela questionou por que a gente estava fazendo isso com ela, porque ela não tinha inimigos. Foi quando todos, uníssono, falaram. Não, foi o Rodrigo que mandou matá-la, a mãe do bebê e o bebê. A dupla foi encaminhada para o centro de detenção provisória e deve responder pelos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa. E devido ao Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele, a Fundação de Medicina Tropical, o Hospital Alfredo da Mata e o Hospital Getúlio Vargas, promovem neste sábado um mutirão de consultas dermatológicas. A ação inicia às 8 da manhã e vai até às 2 da tarde. O objetivo é identificar pessoas com lesões suspeitas de câncer de pele e encaminhá-las para tratamentos em uma das unidades da capital. A Assembleia Legislativa deve criar nos próximos dias uma CPI para investigar a Afean, agência de fomento do Amazonas. O pedido foi feito na terça-feira à mesa diretora da casa com base em denúncias de desvio de dinheiro público. O pedido veio da bancada de oposição ao governo. O regimento legislativo diz que para a abertura de CPI são necessárias no mínimo oito assinaturas. Nove deputados assinaram até agora, entre eles Bosco Saraiva, do PSDB. Nós temos 20 milhões de reais do povo do Amazonas que poderiam estar investidos em pequenos negócios na cidade de Manaus ou no interior do estado, em decorrência inclusive da grave crise que vivemos também no estado do Amazonas. Portanto, a Assembleia Legislativa cumpre a sua obrigação de investigar a fundo esta questão. O pedido de CPI é para investigar a aplicação de 20 milhões de reais feita pela agência de fomento do Amazonas em uma empresa do Rio de Janeiro, envolvida em operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. A transportadora de valores TransXper fica na zona portuária do Rio de Janeiro. Ela é suspeita de ser o caixa forte da propina recebida pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e assessores. Os 20 milhões de reais investidos nela pela agência de fomento do Amazonas foram divididos em duas parcelas, cada uma de 10 milhões, uma feita em 2014 e a outra em 2015, em um fundo de natureza fechada, ou seja, as cotas da aplicação só podem ser resgatadas depois de 10 anos. A FEAM financia desde salões de beleza, cabeleireiro, manicures, vendedores, ambulantes que querem oficializar seu negócio, até grandes empresas que se instalam no Amazonas. Ocorre que essa TransXperte não se instalou no Amazonas, ela não gerou empregos no nosso estado e, no entanto, conseguiu um recurso tão alto. Ontem, o Tribunal de Contas do Estado, a pedido do Ministério Público de Contas, bloqueou os bens do presidente e do vice da agência e de quatro assessores. O caso é investigado. Em nota, a FEAM informou que a diretoria agiu dentro da legalidade, que o dinheiro aplicado não interferiu nos recursos do Banco do Povo. Mas, na tarde de ontem, o governador José Melo decidiu afastar os diretores da agência. O decreto foi assinado pelo governador em exercício, Henrique Oliveira. E o time de handball do Adalberto Valle se prepara para representar o Amazonas na Liga Nacional, que pela primeira vez vai contar com a participação de equipes do Norte e Nordeste. A equipe é formada por 16 atletas. Comandada pelo técnico Auricélio Andrade, o time de handball do Adalberto Valle vai partir para mais um desafio. Eles vão participar da competição mais importante do esporte, logo depois de vencer a Liga Norte no Amapá, em setembro. Nesta quinta-feira, o time já viaja para São Caetano, em São Paulo, para participar da Liga Nacional de Handball. Se caso eles vencerem, no ano que vem, eles já garantem a vaga no Pan-Americano de clubes. Estou indo participar, enfrentar logo o São Caetano, que é uma forte equipe, já foi campeão dessa competição da Liga Nacional. Mas tudo está dentro do escrito, do previsto para essa fase da competição. Na equipe está o Arnilton. Ele já pratica a modalidade esportiva há 13 anos. O único entre os jogadores que já participou de uma Liga Nacional. Foi em 2006, pela Grande Rio, no Rio de Janeiro. Agora, aqui pela cidade, a responsabilidade aumenta. Até pelo fato de a nossa equipe ser toda amadora, e no caso eles são profissionais já. Então a gente vai para fazer o nosso melhor, representar o nosso estado bem. Contamos com a ajuda e colaboração da torcida também. No caso, os amazonenses que estiveram lá em São Paulo puderem aparecer. E toda força é bem-vinda. Para os outros jogadores, a ansiedade toma conta, mas a expectativa é grande. O nosso forte é a união. Cada um vai ter uma porcentagem de responsabilidade. A gente não depende de um ou dois jogadores. Então acho que a gente focou na união e o nosso forte vai ser a união contra São Caetano. Nosso preparo foi gradativamente durante o ano. Nossa equipe está mesclada com juventude e a experiência de alguns atletas que já jogam há muito tempo. Vão ser oito times nas quartas de final na competição. O Adalberto Valle vai encarar o São Caetano nessa fase. As equipes vão realizar dois jogos. Quem vencer passa para a semifinal. Sem vencer um jogo e perder o outro, o critério de desempate é a maior diferença de gols nos jogos. Boa sorte, equipe! A gente continua falando de esporte porque um amazonense é promessa brasileira de medalha em competições nacionais e internacionais em 2018. Ele é parintinense e campeão no lançamento de dardo. Aos 17 anos de idade, Pedro apresenta um currículo de veterano. Foi cinco vezes campeão e mais duas vezes vice-campeão brasileiro. Em 2014, ganhou bronze no sul-americano e esse ano foi a revanche. Pedro Henrique Nunes Rodrigues, de Parintins, no Amazonas, é o atual campeão sul-americano no arremesso de dardo. E olha que ele só treina há três anos. Quando eu ganhei os jogos escolaros parintinenses, aí eu vim para cá sem nenhum treinamento e participei. Ganhei os jogos amazonenses também. Me escalaram para ir para os jogos brasileiros, acabei ganhando também. Foi quando eu me destaquei. Desde os 13 anos de idade, Pedro já sabia o que queria, ser atleta. Jogou handebol, voleibol, participou de provas de arremesso de peso, lançamento de disco, mas gostou mesmo foi do dardo. E a paixão por esse esporte vem de família. Eu me identifiquei mais pelo lançamento de dardo porque tenho um tio que lança dardo e veio dele a dedicação para mim fazer a prova de lançamento de dardo. O talento foi de cara reconhecido pela treinadora. Assim que viu o desempenho do garoto, ainda com 13 anos de idade, Margarete Bahia sabia que tinha uma joia nas mãos. E em dois anos assim ele evoluiu muito, né? Porque ele tem um potencial muito grande, então ele é uma joia assim a ser lapidada. E graças a Deus eu tenho conseguido fazer um trabalho onde ele está desenvolvendo muito bem. Este mês, na Argentina, Pedro quebrou o recorde sul-americano, lançando o dardo a uma distância de 77 metros e 30 centímetros. Trouxe o ouro e um sonho. Meu maior sonho é estar em 2020, se Deus quiser representar o Amazonas e o Brasil na Olimpíada de 2020. Mas por enquanto ele se prepara para 2018, quando deve participar do Pan-Americano, do Troféu Brasil e de mais um sul-americano. E este nome vai ficar na memória dos amazonenses e dos brasileiros. Pedro Nunes, como diz a toada, de Parintins para todo mundo ver. O Boletim Tempo Manhã termina agora, mas você tem mais notícias daqui a pouco às 11 horas, no programa agora com a Priscila Gama. E eu te encontro às 18h20 no Jornal em Tempo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho